Preciso estar perfeita para essa entrevista. Olá! Olá, que tal? O que é isso, gente? Está querendo casar com um jogador rico? Ai, que preconceituosa! Me encantam os esportes. Está bem? Quando eu vivia em Cuba e em Miami, me encantava o basquetebol, o beisebol, mas agora eu sou um carioca de La Gemma e me amarro num futebolzinho, brother. Te gusta, meu look? Amei, amei essa fantasia de Pedro Álvares Cabrita. Onde você comprou? Mas olha só, hoje é jogo de Batafogo e Flamengo. Está deslocada. Igrejosa! Igrejosa! Só porque eu sou um homossexual à frente de meu tempo. Eu quebro paradigmas. Olha... E você? Vai dar entrevista para La Gloria de Viviane, assim? Assim como? Tem alguma coisa errada comigo? O que houve? É meu cabelo? Não, não. Você está muito esquisito. Esquisito? Nossa, mas eu estou ruim no nível o quê? Nível balada, duas e meia da manhã ou esperando a van passar depois das seis? Não, não. Em espanhol, esquisito é uma coisa boa. Então por que você não fala logo que está bom? Porque está muito esquisito. Ai, eu estou muito insegura. Logo eu que fui eleito uma das 20 bichos mais afrontosas de 2020, entre Pedro Álvares Cabrita e Paulo Gustavo. Maricão, para de encher a cabeça que estou ficando tonto. Ai, Alejandro, eu não consigo me controlar. Como é que eu vou dar entrevista assim? Calma, segura com as mãos a cabeça. Ai, gente, eu não consigo... Ai, eu não estou conseguindo. Calma. Eu estou tendo piripaque, Alejandro. Calma. Eu estou uma bicha à beira de um ataque de nervos. Calma, eu vou te ajudar. Calma. Não, não ajuda. Olha o distanciamento. Calma. Sai daqui. Menina, eu segurei a cabeça e passou para a perna. Calma. Calma que eu te ajudo. Ai, 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 que canelita. Ai, canela. Será que... Será que está acontecendo isso aqui? E é difícil, velho. Será que está acontecendo isso porque a dona Jo não fez o ritual da canela? Ai, deve ser. Deve ser. Deve ser descontrolada. Ai, está doendo muito. Tchau. Gente, estou aí toda cagada. Gente, que churruxo. Carma. Olha o que está acontecendo comigo. Vocês juraram. Não estou entendendo esse episódio. Por que eu estou assim? Galera, o negócio é o seguinte. Eu vou contar para vocês aqui como faz a receita desse cookie. Talvez a Ana Maria Braga perca o emprego. Aí já não é problema. Meu. Meu Deus, já está bombando o post. Ué. Jessiquette fake. Se achando cozinheira. Deixando de seguir. Ah, não. Que isso, gente? Não é possível. O que você está fazendo aqui, lacraia? Não, não. Eu entrei aqui para te pedir uma parada mais. Eu vi que você estava tão concentrada assim que eu fiquei com vergonha de te atrapalhar. Ah, é. Por favor, não me perturba não que eu já estou perturbada. Mas por que você está perturbada, Jessiquette? Movidão, Lebron, entendeu? De frente para o mar, entendeu? Céu, sol, água fresca, sombra. O que está te faltando? Meu amor, eu poderia estar de frente para o Brad Pitt. Olha o que a garota escreveu aqui. Ah, falou o quê? Olha aqui, pelo amor de Deus. Olha ela falando. Jessiquette é biscoiteira. Que isso? Espera aí, Jessiquette, mas... Tu não está fazendo biscoito mesmo? Idiota. Biscoiteira na internet é uma gíria, tá? É quando a pessoa é muito exibida, fica querendo fazer tudo em troca de like. Aí ficam falando assim, que é a pessoa que é biscoito. Ué, mas tu não fica se exibindo na internet mesmo? Gente, agora virou a polícia da internet. Você não tem noção. A garota botou um emoji aqui rindo na minha cara. Calma, Jessiquette, calma também. De repente, a garota se confundiu na hora de botar o emoji. Como assim? Acontece isso comigo direto. Toda vez eu quero botar, sei lá, um emoji chorando. Aí eu boto o emoji chorando de rir. Entendeu? Quando a minha tia Jupira, ela se foi, bateu as botas, ela desencarnou. Eu ia botar esse emoji chorando. Aí eu botei um emoji chorando de rir. Aí a família ficou achando que eu não me dava bem com ela, que eu não gostava muito com ela. E nem é muito com a cara dela. Mas a minha intenção não foi essa, foi sem querer, entendeu? Gente, mas se a garota botasse um emoji chorando pra mim, ia ser pior ainda. Lacrai, você não tá entendendo, cara. Eu tô perdendo seguidores. Peraí, Jessiquette, vire esse jogo, cara. Que que é isso, cara? Que que eu faço? Olha pra você. Você, Jessiquette, não é bagunça? Manda real pra ela, ué. Vou responder. É, escuta aqui, ó. Bruna, filha da... Quem é você na fila do cookie? Eu não faço cookie pra ganhar biscoito, não, tá? Biscoito era você, vaca! Mas, Jessiquette, calma. Eu falei pra tu mandar real? Não é pra ser educado igual esse povo do Leblon aí, da Dias Ferreira, não. É só pra tu mandar real pra garota. Mas ela tá falando aqui que eu não tive a capacidade nem de provar o meu próprio cookie. Só uma perguntinha assim, só que vem aqui, né? Tu, por acaso, provastes o teu cookie? Óbvio que não, né, Lacraia? Tá bom, Jessiquette, depois eu te ajudo com essa parada. Mas, assim, é que eu vim aqui, fiquei aqui vendo essa... É que, na verdade, eu queria te pedir um favor. Eu posso? É que é assim... Teria como tu me emprestar uma foto de maiquinho? Não, gente, peraí que me deu até uma náusea aqui. Eu não tô acreditando, tô até sem força aqui nas pernas, cara. Como é que você me pede a foto do ex-namorado? Não, Jessica, me entende. É porque, assim, toda vez que eu viajou com o maiquinho... Ai, que pessoa era maiquinho, né? Toda vez que a gente assistiu o jogo junto, o Botafogo ganhava, entendeu? Daí eu queria uma foto dele, assim, que tu me emprestasse, pra ver se eu boto assim do lado da TV e se dá sorte. Olha só, Maicon, não dá sorte pra ninguém. Ele dá azar, ele desgraça a vida de um ser humano, tá? E se você ficar aqui mais um minuto, eu vou desgraçar a tua... Calma, calma, Jessiquette! Não tá mais aqui quem falou! Pelo amor de Deus, peraí, o que é isso?